Amigos, estamos hoje aqui na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, uma das grandes referências na formação de técnicos para este desporto e também na investigação nesta área. Hoje, com o novo escuro, temos o professor Luís Cede, professor João Motel, e o desafio consiste em realizar com um peso igual à velocidade, um número de repetições igual à velocidade de Gleam Squat, ou seja, fazer um Power Gleam partindo da posição de peso morto, Power Gleam, agachamento, agora vai voltar ao sol, Power Gleam, agachamento, no menor tempo possível. Bom treino, nós vamos começar. Vamos parar? Vai! 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 Eu já subi! Sete hoje! Só uma seri! É joia! Viu! Tipo! Tipo! Eu já subi! Tipo! 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 Não, 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 não. 3 3 3 5 5 6 6 6 7 8 8 8 8 9 10 10 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 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 17 18 18 17 17 18 18 18 19 19 19 19 20 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 21 20 20 20 20 20 Vamos lá, vamos lá. Esses são os dois. Vamos lá no barco. Fuuu. Fuuu. Marlés. Marlés. Marlés, o ódio, explode. Eu acho que nem agilite de rodar, é umале, porque eu não penso em guardar. Estão aqui na peleão. E aí, o outro lado. O outro lado. O outro lado. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Negocio! Ah, oi! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tá? Eu tenho que seguir passando. Vamos ver assim, com esse desenho aqui. Valeu! Assim! Vai! Afora! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. João, grande atleta. Luís, em fase de aprendizagem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.